O indivíduo quando começa a perder a testosterona, ele começa a esbarrar em manequim de loja e pedir desculpa. Não sei se você já viu isso. É verdade. Ele perde a percepção de profundidade. Ele esbarra no manequim e pede desculpa, fica chateado, o cara não falou nada. A mulher ficava na caverna, o homem não ia de metrô, nem de táxi, nem de carro. Ele ia a pé, o escritório dele ficava na mata. E o escritório dele mudava de lugar diariamente. Um dia ele ia cansar no norte, outro dia ele ia cansar no sul. Ele tinha que voltar pro lugar dele. Não tinha bairro, não tinha rua, não tinha nada. E ele tinha que voltar e ele desenvolveu essa inteligência espacial, causá-la pela testosterona. E é por isso aqui, é por deficiência da inteligência espacial. O indivíduo fala pra você no consultório, ó, doutor, eu fazia conta de cabeça, não faço mais. Aí você faz a modulação hormonal com testosterona, uma das coisas que ele conta pra você, ó, voltei a fazer conta de cabeça. Não tô precisando da calculadora mais.